Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então não há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Maravilha de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder, te virá socorrer, quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então não há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus, não sentir, que tua alma se abriu, tudo, tudo, deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar.